Vem, 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 vem Dove, eu juro que contigo eu caso E pra sua família ser eu o cara ideal Mas antes disso acontecer Faz um favor, na moral, na moral, na moral Vai, vai, daca, tcheca, daca, tcheca, daca, tcheca no pau Vai, vai, daca, tcheca, daca, tcheca no pau Pra o DJ Calitinho, pra levar piroca Vem, 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 vem Dove, eu juro, que contigo eu caso, e pra sua família ser eu cara ideal, ser eu cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor, na moral, na moral, na moral Vai, vai, taca, 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 taca no pau Taca, 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 taca no pau Taca, 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 taca no pau Vai, vai, taca, 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 taca no pau Acabou DJ Calitinho, vai levar a piroca Com DJ Carlitinho Vai levar piroca Tabaca Tabaca Tira-se Tabaca 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 É o hit DDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só né?